Caravan, 6 cilindros da gasolina, 1990 Instalado a injeção do Monza no NoPonto, EFI Gerenciamento do ar-condicionado, do ponto, do país Tudo pelo módulo, sensor marco, e com a gasolina também O carrinho ficou um espetáculo de andar Teve algumas adaptações de flange, onde vai o coletor ali Funciona tudo, o ar-condicionado, tudo pela injeção Compensação de lenta, tudo pelo mingo ar-condicionado Deixa eu ligar a lanterna aqui Mingo ar-condicionado aqui Caixa ficou aqui dentro Obviamente perdi o porta-luvo Pra mim, não senti muita diferença não Porque eu não usava mesmo Módulo de injeção Módulo rei que está ali atrás Ainda falta fazer um acabamento aqui Vou fazer uma caixa Fazer uma madeirinha tampando Módulo rei da ignição está ali Os dutos do ar-condicionado E funciona tudo certinho Vou desligar ela aqui Desliguei Vou ligar Deixei a luz da injeção na luz do afogador Partidinha Aceleração show de bola É isso aí galera Caravan 1990 Seis cilindros a gasolina Com a injeção do Monza E FI